Do 12 pro mundo, eu te dei só latiel 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 Ouça latiel, mas que porra que tá pegando Ouça lá de El, mas que porra que tá pegando Tô vendo o grave batendo e bunda movimentando Sentando, todo mundo sentando E com todo mundo que engano Pum, pum, balançou A brisa subiu pra mete A rapa caiu no gel e hoje eu tô menor do peste Pum, pum, balançou A brisa subiu pra mete A rapa caiu no gel e hoje eu tô menor do peste Pum, pum, balançou A brisa subiu pra mete A rapa caiu no gel e hoje eu tô menor do peste Saladinha, eu mando avisar que hoje a favela tá lotada Não vai dar pra tu passar que hoje a favela tá lotada E vai na base do empurrão Vai na base da empurrada Vai na base do empurrão Vai na base da empurrada Vai na base do empurrão Vai na base da empurrada Pum, 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 pum ela quer dar pra bandido Pum, pum, pum ela quer dar pra bandido Dá pro salatiel que o moleque é o perigo Então pode coelho, pode coelho, pode coelho, pode coelho, pode coelho, pode coelho, pode coel pau, pode coelho, 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 pode coelho co Louca de bala Não quer pegar os boizinhos Só quer pegar os quebrada Vem lá do outro lado Pra sentar na vara Louca de lança Louca de bala Louca de lança Louca de bala Mas eu não tô entendendo A brisa dessas mina Ligar pro Salat Quase todo dia Ligar pro Madan Quase todo dia Depois vem dizendo Que nós é um cara infiel E aí Salatiel? Tá com saudade de mim? Outro Salatiel 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 Carente por quê? Tu tá triste por quê? A bisbaixa por quê? Por quê? Por quê? O 27 é inteligente Tem um remédio pra você A bisbaixa da quepa voor mem-parna-parna-parna p to date meu-parna-parna-parna p Tore é D oop-parna-parna p t COM